Lá, 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 lá... Todos me perguntam Por que sou tão triste? Porque não consigo sorrir Guardo só pra mim Esse meu segredo Que ninguém jamais vai descobrir Eu amo alguém demais sem esperança Alguém a quem não posso confessar Tem que ser assim Porque o seu amor Pertence ao melhor amigo meu Um dia olhei nos seus olhos Não pensei que fosse me apaixonar Agora não sei o que faço Por mais que eu desfaço Eles podem notar Eu reconheço meu erro Mas tudo na vida pode acontecer Eu vou seguir meu caminho Sofrendo sozinho Em busca de alguém Alguém que me dê seu carinho Que esteja sozinho Assim como eu Um dia olhei nos seus olhos Um dia olhei nos seus olhos Eu vou me apaixonar Agora não sei o que faço Alguém que me dê seu carinho Alguém que me dê seu carinho Que esteja sozinho Assim como eu Alguém que me dê seu carinho Que esteja sozinho Assim como eu Alguém que me dê seu carinho Alguém que me dê seu carinho Obrigado.